Você decide. O mundo apresenta uma alta tendência ao sobrepeso e à obesidade. Esta última é considerada uma pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um bilhão de adultos têm sobrepeso e mais de 300 milhões são obesos. 49% dos brasileiros com mais de 20 anos estão com sobrepeso. E essa situação é pior entre os homens do que entre as mulheres. No México, a cada 3 minutos morre uma pessoa por conta de doenças relacionadas com excesso de peso. Até o final deste vídeo pode haver um falecimento por essa causa. Como você já sabe, ser obeso não é só um problema estético. Tem consequências importantes para a sua saúde. Por que engordamos? Existem diversas razões pelas quais chegamos a ter sobrepeso e obesidade. Os maus hábitos alimentares. O sobrepeso e a obesidade são consequências tanto da má escolha de alimentos como do excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares, gorduras, sais e carboidratos. Que não necessariamente nos nutrem e geralmente contêm mais calorias do que necessitamos. Infelizmente, ninguém nos advertiu que esse tipo de alimentação provocaria danos tão difíceis de reparar. O sedentarismo. O estilo de vida de grande parte das pessoas tem mudado com o tempo. Tanto as crianças como nós adultos caminhamos menos, passamos grande parte dos nossos dias sentados, sem fazer suficiente exercício físico para que nosso organismo aproveite tudo o que comemos. Algumas crianças sofrem de hipertensão, diabetes, que são doenças crônico-degenerativas como consequências do superpeso e da obesidade. Hoje, fazem 70% menos exercícios do que há 30 anos atrás. A falta de informação nutricional real e verídica. Os alimentos não saudáveis são anunciados constantemente pela mídia. Os pratos de outros países, as frituras ou congelados, substituem o tradicional feito em casa. Em 14 anos, o consumo de frutas e verduras diminuiu 30%, enquanto o consumo de refrigerantes aumentou 60%. Essas são algumas das razões pelas quais engordamos, ainda que também está relacionada com as células de cada organismo. A maior responsabilidade está nas decisões que tomamos em nossas vidas diárias. O sobrepeso e a obesidade podem levar a desenvolver doenças que afetam seu corpo pouco a pouco, até ocasionar danos irreversíveis. A cada ano, mais de 17 milhões de pessoas no mundo morrem por causa de um padecimento cardiovascular. A hipertensão arterial e o elevado colesterol aumentam o risco de sofrer um ataque do coração ou de uma obstrução de algum vaso sanguíneo. O sobrepeso e a obesidade também podem ocasionar diabetes, mal que afeta o pâncreas, evitando que produza suficiente insulina. No Brasil, 7 milhões e meio de pessoas morrem a cada ano por diabetes. Os pacientes diabéticos em consequência da obesidade, em média, vivem 20 anos com a doença. Quanto tempo mais você ainda quer continuar desfrutando com as suas pessoas queridas? 80% dos adultos obesos também sofrem de fígado gorduroso não alcoólico. Essa doença pode ocasionar cirrose e, em alguns casos, câncer. O excesso de peso, obesidade e inatividade física, em conjunto, causam um considerável número de mortes anuais mundiais por câncer. Este mal não só afeta a saúde, como também pode acabar com a economia de toda a família. Agora reflita. Peixe frito com batatas fritas ou filé de peixe grelhado e batatas ao forno. Ficar sentado ou fazer exercícios. Comprar comida rápida ou cozinhar algo saudável. Sofrer as consequências do excesso de peso ou desfrutar com saúde com quem você ama. Você decide. Lembre-se que como empresário ou empresária, em primeiro lugar deve cuidar da sua saúde e isso se refletirá na sua imagem. Você é o exemplo vivo do que compartilha com os demais. A OmniLife oferece uma ampla linha de produtos que, por mais de 20 anos, já ajudaram milhões de pessoas em todo o mundo a controlar seu peso. Os produtos OmniLife são elaborados com tecnologia de última geração e sua qualidade e sabor são superiores. Você pode mudar seus hábitos. Controlando seu peso, cuidando com o consumo de alimentos e bebidas em qualidade e quantidade, tomando água, fazendo exercícios diários, consumindo frutas, verduras e complementando sua dieta com os produtos OmniLife. A melhor coisa é manter um peso saudável para viver a vida plenamente compartilhando com quem ama.